A dor de amar não é banzo nem quebranto Não precisa de encanto Nem reza pra desfazer Basta só cantar pra dor deixar de doer A dor de amar não é banzo nem quebranto Não precisa de encanto Nem reza pra desfazer Basta só cantar pra dor deixar de doer Eu carregava sem jeito, sem conseguir desatar Um nó que amarrava o meu peito e não deixava tirar As flechas do meu sentimento até que eu passei a cantar Cantei, cantei, cantei assim A noite se fez como um dia Com um pouco de luz que havia ainda em mim Cantei, cantei, cantei assim A noite se fez como um dia Com um pouco de luz que havia ainda em mim A dor de amar não é banzo nem quebranto Não precisa de encanto Nem reza pra desfazer Basta só cantar pra dor deixar de doer Eu carregava sem jeito, sem conseguir desatar Um nó que amarrava o meu peito e não me deixava tirar As flechas do meu sentimento até que eu passei a cantar Cantei, cantei, cantei assim A noite se fez como um dia Com um pouco de luz que havia ainda em mim Cantei, cantei, cantei assim A noite se fez como um dia Com um pouco de luz que havia ainda em mim Cantei, cantei, cantei assim A noite se fez como um dia Com um pouco de luz que havia ainda em mim A dor de amar não é banzo nem quebranto